A paz do Senhor Jesus! Neste dia eu quero te convidar para meditar junto comigo num texto da Sagrada Escritura de 2ª Crônicas, capítulo 20, que fala sobre Josafá e os seus inimigos. E que o Espírito Santo de Deus venha nos dar o discernimento sobre essa palavra e venha falar com cada um de nós em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus ela começa nos dizendo E sucedeu que depois disso os filhos de Moab e os filhos de Amon e com eles alguns outros dos Amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo Vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria. E eis que já estão em Razazontamá, que é em Gede. Glória a Jesus! Aleluia! Chegou um aviso para Josafá, dizendo assim para ele Vem contra ti uma grande multidão. Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Chegou um aviso para aquele servo do Senhor Vem contra ti uma grande multidão. Quantas pessoas hoje que estão vendo este vídeo e está se levantando contra a tua vida uma grande multidão. Está se levantando contra a tua vida uma grande perseguição, uma grande luta. Você está enfrentando uma grande dificuldade. Ei, mas nós vamos aprender hoje com Josafá como se comportar diante das grandes multidões diante dos grandes problemas diante das grandes coisas que têm se levantado contra a nossa vida. Porque pode até ser que a notícia chegue dizendo assim para ti Está se levantando contra ti uma grande multidão. Pode até ser que chegue a notícia para ti Ei, está na tua casa um grande problema Está na tua casa uma grande doença Mas deixa eu te dizer uma coisa Que quem trouxe a notícia para ti esqueceu que não existe grandes maior do que Deus Aleluia! Porque verdadeiramente o grande é Ele O Todo-Poderoso é Ele E é Ele quem tem a solução para essas coisas que dizem ser grandes na nossa vida Mas o grande mesmo na nossa vida é o nosso Deus O grande mesmo na nossa vida é aquele que nos dá a vitória Aleluia! Glória a Jesus E a palavra prossegue nos dizendo Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor E aprego ao Jejum em todo Judá E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor Também de todas as cidades de Judá Vieram para buscarem o Senhor Talvez você tenha pedido socorro à pessoa errada Talvez você tenha buscado socorro Dessas coisas que têm se levantado na tua vida No lugar errado Glória a Jesus Você pode ver que quando chegou a notícia para Josafá Dizendo Ei, Josafá vem contra ti uma grande multidão Vem contra ti os filhos de Moab Vem contra ti os filhos de Amon E com eles ainda vem mais alguns dos Amonitas Eles vêm pelejar contra ti Josafá fez o que meus amados irmãos? Josafá temeu Sim, faz parte Nós somos humanos Somos pessoas humanas E o humano ele teme Mas o temer do humano Servo de Deus é diferente dos outros que não servem Quando Josafá ouviu A palavra de Deus está dizendo que temeu Mas Josafá fez o que a igreja? Pôs-se a buscar o Senhor E aprego ao Jejum Glória a Jesus Aleluia Josafá foi buscar o Senhor Josafá foi buscar A quem podia livrar ele da mão desses inimigos Você está buscando o seu socorro aonde meu irmão? Você está buscando o seu socorro aonde minha irmã? Aonde você está buscando socorro? Em quem está a tua confiança? Você está confiando em quem? Me diz Me responde pra você mesmo Você está confiando em quem? A tua confiança está em quem? Porque aqui a palavra de Deus diz assim E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor Se junte Se junte com os servos de Deus Eu sei que estamos vivendo na pandemia E nós não podemos nos dirigir para a casa dos nossos irmãos em Cristo Para nos juntarmos a ele em oração Aqui no meu estado A minha cidade está bandeira laranja Nós não podemos nos juntar na congregação Mas você pode se juntar com os teus dentro de casa Aí você diz assim Irmã Na minha casa ninguém gosta de orar não Irmã Luta na minha casa é grande Ninguém se junta a mim para orar não Junta não não Ei Se junta ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Se junta Se junta Glória a Jesus Aleluia E pede pra ele socorro Se junta E pede para o Senhor socorro Oh glória E ali aquele povo se juntar E pediram para Deus socorro A palavra é muito clara 20 capítulo 20 de segunda crônica Versículo 4 Versículo 4 E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor Glória a Deus Também de toda essa cidade de Judá Vieram para buscar o Senhor E a palavra de Deus diz E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá E de Jerusalém na casa do Senhor Diante do pátio novo Josafá fez o que meus irmãos? Josafá pôs-se em pé na congregação Josafá buscou o Senhor de todo o coração Fez oração Afregou o jejum Porque é desse jeito que nós vencemos as lutas Pode se levantar contra ti Uma grande multidão de problemas Uma grande multidão de dificuldades Mas se você está com teu coração Confiante no Senhor Se a quem te pede socorro é o Senhor Se a quem te busca é o Senhor Pode ter certeza que vai chegar a solução para a tua vida E a palavra de Deus diz que Josafá disse assim Da fé Abraão Glória a Jesus Que não temeu Que viveu pela fé Buscou pela fé Pela fé ele subiu ali Aquele monte com seu filho Mas ele disse Deus proverá Aleluia Glória a Deus Então todo o poder Meus irmãos Toda força Todo o poder está na mão do Senhor E quando essa mão Se levanta para fazer justiça Quando a mão do Senhor se prepara Para te abençoar Quando a mão poderosa do Senhor Se prepara para fazer justiça na tua vida Você que está se sentindo injustiçado Você que diz Senhor Mas são tantas lutas Tantas perseguições E eu só vejo os meus inimigos Se dar bem a vida Eu só vejo os meus inimigos Estar por cima E a palavra de Deus diz Que a prosperidade do ímpio É como a verdura Ela murchará Quando a mão poderosa do Senhor Quando toda a força E todo o poder Que está nas mãos do Senhor Se estender Para te abençoar Para te justificar Para fazer justiça na tua vida Para cobrar dos teus inimigos Aquilo que eles têm feito injustamente Sobre a tua vida Ninguém pode deter A poderosa mão do Senhor Mas a poderosa E a forte mão do Senhor Pode sim deter Os teus inimigos Aqueles que se levantam contra ti Assim como aqueles inimigos Se levantavam contra Josafá Chegou aquela notícia Dizendo É uma grande multidão Josafá temeu Temeu Josafá O ser humano temeu Mas ele confiou no Senhor Ele confiou na potente mão do Senhor Porque ele bem sabe Irmãos E nós bem sabemos Que toda a força E todo o poder Está nas mãos do Senhor E a mão do Senhor Ninguém pode deter Aleluia E diz assim Glória a Deus Porventura Ó Deus nosso Não lançaste tu fora Os moradores Desta terra De diante do teu povo De Israel E não adeste A semente de Abraão Teu amigo Para sempre E habitaram nela E edificaram nela Um santuário Ao teu nome Dizendo Se algum mal Nos sobreviver Espada Sobre o coração De Josafá Lembrando Que mesmo Que se levantasse Contra ele A espada O juiz A peste A fome A palavra Está dizendo Nós nos apresentaremos Diante Desta casa Diante de ti Pois teu nome Está nesta casa Aleluia Glória a Deus Quando o problema Vinha sobre a tua vida Se porventura Chegar sobre ti A espada Sobre ti não Chegar a notícia Que está vindo Sobre ti Aleluia A espada O juízo A peste A fome Sabe o que é que você tem que fazer Você tem que se apresentar Ao senhor Você tem que se apresentar Diante da casa Você tem que se apresentar Diante do senhor Você tem que confiar No nome poderoso Do senhor Porque aqui A palavra está dizendo Assim Clamaremos a ti Na nossa angústia E tu nos ouvirá E nos livrará Você se reclama Diante do homem O homem te ouve Mas não pode te livrar Você reclama Da situação Diante do ser humano Mas o ser humano Não tem poder Para fazer nada Na tua vida Porque a palavra Aqui está nos dizendo Que toda força E todo poder Está nas mãos De quem? Nas mãos do senhor A força e o poder Não está Nas mãos do homem Não está Nas mãos do teu pastor Não está Nas mãos do teu esposo Não está Nas mãos do teu senhor Filho Não está Nas mãos daqueles Que se acham grande Não Mas está Nas mãos daquele Que é grande Ai Comana Lá Mona Checa Mona Rai Está nas mãos Daquele Que é grande Está nas mãos Daquele Que é poderoso E esse Que é grande É Deus Esse Que é grande É o Deus Todo poderoso O qual criou Os céus E a terra Te criou E te formou No ventre Da tua mãe E te criou E te formou Não foi para ser perseguido Deus te criou Foi para essas coisas Quase chegar até a ti Mas para você clama a ele E ele te livrar Você está lembrado Que o Senhor E o Senhor disse assim No mundo tereis aflições Aí ele disse assim Mas tem de bom ano Porque eu já venci o mundo Glória a Jesus Aleluia E a palavra está dizendo Clamaremos a ti Na nossa angústia Você que se encontra Hoje angustiado Enfrentando essa grande luta Acordou hoje neste dia Sem saber o que fazer Acordou hoje neste dia Desnoteado Sem saber como começar Como recomeçar Sem saber O que fazer Diante desta situação Chegou para você A solução Glória a Jesus A solução é esta Que clamaremos a ti Na nossa angústia Clame ao Senhor Aí você vai dizer assim Mas mãe Eu não sei orar não Eu nunca nem fui Em uma igreja Eu não sei como eu orava Vou te ensinar a orar Glória a Jesus Está vendo isso aí Que você está se entendendo O teu coração Nesta hora Se você quisesse Abrir o teu coração Com uma pessoa Você ia sentar com ela Aí do lado da tua cama Ia dizer Senta aqui Que eu vou conversar contigo Você ia abrir o teu coração Ia falar para ela Tudo o que você está sentindo Então quero te dizer Para você que Ou está ouvindo Essa palavra Nesta hora Você sentiu algo diferente Assim no teu corpo Glória a Jesus Aleluia Sentiu uma presença Aí perto de ti Sentiu uma vontade De clamar Mas está dizendo Que não sabe como Senta aí agora Imagina aí Imagina Na tua imaginação Que Deus está sentado Aí do teu lado Você não vai ver ele Mas ele está Você vai sentir Uma presença diferente Aí agora você Começa a falar com ele Ai mamãe Deus não sabe Mas ele quer te ouvir Começa a falar com ele Aí agora Dizer para ele Senhor E meu coração está assim Fizeram isso assim comigo Senhor Eu não estou suportando mais Essa luta Essa peleja Essa pessoa está assim Assim comigo Fala com ele Nesta hora Clama ele aí agora Ei Tu vai se sentir Aleviada Porque a palavra de Deus Está dizendo Tu nos ouvirás E livrarás E Deus vai começar A trabalhar E vai começar A te livrar Nesta causa Aleluia Glória a Jesus Deus vai começar A trabalhar E o trabalhar De Deus Vai começar A entrar Em providência Nesta hora As providências Do Senhor Estão chegando Aí nesta tua casa Ei Estava tudo perdido Você estava olhando E não tinha mais jeito Glória a Jesus A multidão Era grande O problema Era grande Mas aquele Aquele que verdadeiramente É grande Está começando A chegar agora Está começando A entrar com providência Agora Na tua vida Ele chegou Agora fala Que ele vai te ouvir Aleluia Glória a Jesus Pausa aí Este vídeo Glória a Deus E começa a falar Vá com ele Nesta hora Abra o teu coração Porque a palavra Está te dizendo Glória a Deus Clamaremos a ti Na nossa angústia E tu nos ouvirás E livrarás Ele vai começar A te livrar agora Glória a Jesus Continua falando Glória a Deus Aleluia 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 Você vai se sentir Aliviado Glória a Jesus E a palavra de Deus Nos diz Que Josafá Continuou dizendo Agora pois eis que Os filhos de Amon E de Moab E os das montanhas Disseio Pelos quais Não permitiste Que passaste Israel Quando vinham Da terra do Egito Mas dele desviaram E não os destruíram Aleluia E não o destruíram Eis que não dão pago Vindo para lançar-nos Fora da herança Que nos fizeste herdar Ah Deus nosso Porventura Não os julgarás Porque em nós Não há força Perante esta grande Multidão Que vem contra nós Se não sabemos Nós o que faremos Porém os nossos olhos Estão postos em ti Glória a Jesus Josafá está dizendo assim Não há força em nós Diante desta grande Multidão Nós não temos força Para vencê-lo Glória a Jesus Mas ele diz assim Para o Senhor Porém os nossos olhos Estão postos em ti Ou seja Nossa confiança Está no Senhor Ele está dizendo aqui Irmãos Que não tinha sido Permitido para aquele povo Quando vinha da terra Do Egito Que eles passassem Israel Ei Mas Deus também Não deixou eles Passar e maltratar O povo de Deus Não Porque as promessas Do Senhor Ainda estão de pé Tudo aquilo que Deus Prometeu na tua vida Se tu continuar firme Na presença dele Buscando a ele Vai se cumprir as promessas Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa O que ele prometeu Na tua vida Ele fará Aleluia Aleluia Glória a Jesus E Josafá Diz assim Irmãos Não há força Perante esta grande multidão Que vem contra nós Não temos força Senhor Para destruir Esta grande multidão Mas uma palavra Irmãos Que ele fala Que agrada ao Senhor Porém os nossos olhos Estão postos em ti Ou seja Nós estamos confiando em ti A nossa confiança Está em ti Só quem pode nos livrar É o Senhor Aleluia E todos os judais Estavam em pé Perante o Senhor Como também as crianças E as suas mulheres E os seus filhos Então veio o Espírito do Senhor No meio da congregação Sobre Jaziel Filho de Zacaria Filho de Benaias Filho de Jeiel Filho de Matanias Levita dos filhos de Azaf E Jaziel disse Dai ouvido Todo judai Vós moradores De Jerusalém E tu Ó rei Josafá Assim vos diz Não temas Nem vos assuste Por causa Desta grande multidão Pois a peleja Não é vossa Senão de Deus Amanhã Descerei contra eles Eis que sobem Pela ladeira De Ziz E os que achareis No fim do vale Diante do deserto De Jeruel Nesta peleja Não tereis De pelejar Parai Estai Em pé E vede a salvação Do Senhor Para convosco Ó Judá E Jerusalém Não temas Nem vos assuste Amanhã Saírem ao encontro Porque o Senhor Será convosco O Senhor Será convosco Deus mandou um recado Deus mandou um recado Ei povo Meu Não tema Não vos assuste Amanhã Vocês saem ao encontro Desse povo Mas a peleja Não é de vocês A peleja Não é minha Ei irmão A peleja Não é tua Não Irmão A peleja Não é tua Não Essa peleja E é do Senhor Glória a Jesus Essa peleja Não é minha Não Essa peleja É do Senhor Foi assim que o Senhor Disse a Josafá Essa peleja Vocês podem sair Ao encontro deles Mas essa peleja Não é de vocês Vocês vão estar de pé Vocês vão ver Vocês vão olhar Glória a Jesus Mas o que irmãos Glória a Jesus Aleluia E veja A salvação Do Senhor Você vai ver A salvação Do Senhor Você vai ver A salvação Do Senhor Para convosco O Senhor Vai salvar Na tua casa Ele vai entrar Com providência Na tua causa Aquele que tem Mexido contigo Aquele que tem Te magoado Aquele que tem Te cutucado Assim ó De espeto Deixado Tu ferido Sangrando o coração Deus vai entrar Com providência Porque ele é justo Ele é fiel Não sei que providência É essa Porque Deus Ele trabalha Da maneira dele Quando ele quer revelar Ele revela Mas quando ele não quer Ele trabalha no silêncio Porque ele é Deus Ele é grande Ele faz como ele quer Se for para a salvação Vai ser salvo Se for para a morte Vai morrer Glória a Jesus Aleluia Louvado e exaltado Seja o santo O nome do Senhor Mas vai vir A salvação do Senhor Para convosco Vai vir a mão do Senhor A mão do Senhor Já está estendida Para te abençoar Ele diz Em esta peleja Não terei de pelejar Para estar de pé Fique de pé Não se proste não Diante das dificuldades Não viu Ô bichinho de Jacó Tu não se proste não Tu não cai não Diante da situação Deus quer tudo de pé Deus te quer de pé Assim ó Forte De cabeça erguida Sorriso no rosto Glória a Jesus Coração confiante A palavra está dizendo Ô glória Não temas Nem vos assuste Não tema Nem vos assuste Por quê? Porque o Senhor É quem vai pelejar por você Não tema Nem vos assuste O Senhor está dizendo assim Amanhã sair-lhes Ao encontro Porque o Senhor Será convosco O Senhor é contigo Varão O Senhor é contigo Varão valoroso O Senhor tem sido contigo Ele tem te guardado Ele tem te guiado Ele tem enviado Anjos para te guardar Ele tem andado contigo Nesses caminhos Tenebrosos Que tu tem Tido que andar Ai Comana Manashe Comana Ai Parece ser caminhos De morte Mas para o Senhor É de vida Não ande Olhando Com os teus olhos Naturais Mas ande Pela fé Confiando No que o Senhor Diz Ainda que andasse Pelo vale Da sombra Da morte Não tema Mal nenhum Porque o Senhor Ele anda contigo O Senhor Ele é contigo Essa situação Tu tinha mesmo Que passar Mas tu não está Passando só não Viu? Ei homem Levanta tua cabeça Porque essa situação Deus está passando contigo Ele está andando contigo Tu não está vendo não Tu não está sentindo não Mas ele está andando assim De mãos dadas contigo Tu vai passar Tu vai vencer Tu vai glorificar Tu vai testemunhar Tu vai engrandecer O santo nome do Senhor E esse testemunho Rei Esse testemunho Vai ter salvação de vidas Através desse testemunho Não desiste não Só caminha 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 Segue em frente Segue em frente Não te assusta Não te espante Esteja de pé Não caia Não se proste Diante das dificuldades Esteja de pé Porque quem te sustenta É o Senhor Glória a Deus E assim como ele foi com Josafá Ele é contigo Assim como ele foi Com todo Judá Ele é comigo Ele é contigo Ele é com você Que está ouvindo Esta palavra Neste momento O Senhor Ele é contigo E a palavra de Deus Diz que de manhã cedo Todo aquele povo Se levantar E fizeram como o Senhor Diz E o Senhor Diz E Jaziel Diz assim Para aquele povo Perdão irmãos E pela manhã cedo Se levantar E sair ao deserto De Tecoa E saindo eles Pois sem pé Josafá disse Josafá disse Ó Judá E vós moradores De Jerusalém Crede no Senhor Vosso Deus E estarei seguro O segredo Para você estar seguro É crer em Deus Crede nos seus profetas E prosperarei Crer Naquilo que Deus colocou Na boca do profeta No caso deles ali Irmãos Era para eles Crerem no que Deus Tinha falado Com Jeiel Glória a Jesus Com Jaziel Irmãos E Jaziel Tinha falado Daí ouvido Todos os judaís Vós moradores De Jerusalém Disse assim Para eles Que Deus mandou Jaziel dizer Não tema Nem vos assuste Por causa Desta grande multidão Pois a beleza Não é vossa Senão de Deus Então aqui Josafá os instrui A dizer Instrui A eles a crer Nos seus profetas E prosperarei E assim eles fizeram Seguirem em frente Como o Senhor Mandou E todo aquele povo E aconselhou Com o povo E ordenou cantores Para o Senhor Que louvasse A majestade santa Saindo diante Dos armados E dizendo Louvai o Senhor Porque a sua benignidade É para sempre E olha o que aconteceu E ao tempo Em que começaram Com júbilo E louvou o Senhor Pois emboscada Contra os filhos De Amon E de Moab E os das montanhas De Seia Que vieram Contra Judá E foram desbaratados Porque os filhos De Amon E os filhos De Moab Se levantaram Contra os moradores Da montanha De Seia Para o destruir E exterminar E acabando eles Com os moradores De Seia E ajudaram uns Aos outros A destruir Entretanto Chegou Judá O atalaia do deserto E olharam Para a multidão E eis que era Corpos mortos Que jaziam em terra E nenhum escapou Glória E o povo de Deus Foi livrado Josafá foi livrado Junto com toda Aquela congregação No povo de Judá Ninguém encostou o dedo Ninguém tocou a mão Apesar de ser Uma grande multidão Três povos Se levantavam Contra um povo Que se achava Fraco e pequeno Mas que os seus olhos Estavam no Senhor Glória a Deus Aleluia E Deus fez o que Amados irmãos Deus fez Com que eles Fossam desbaratados E eles se encontrassem Entre si Eles mesmo lutassem Se destruíssem E não escapou Um sequer Glória a Jesus Um sequer Para contar a história Porque errei Quem conta testemunho É servo de Deus Quem conta testemunho É aqueles que os olhos Estão fixos no Senhor Quem conta testemunho É aquele que confia no Senhor Aquilo que não teme Teme Mas não teme Porque teme Mas confia Glória a Jesus Aleluia Esses contos testemunhos Como esse povo de Deus Estão contando esse testemunho Para mim E para você Nessa hora Sabe por que Amados irmãos Em Cristo Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Guarda essa palavra No seu coração Creia que Deus É o mesmo Ele não mudou E assim como Ele foi com esse povo Ele é contigo Glória a Deus A palavra do Senhor Ela nos diz Amados irmãos Em Isaías 54 17 Toda ferramenta Toda ferramenta preparada Contra ti Não prosperará Todo esse povo Se juntaram Com suas espadas Com suas lanças Com suas ferramentas Para lutar contra o povo de Deus O povo de Deus Se uniu Em oração Em genju E obedeceu A voz do Senhor E estavam ali Louvando Glorificando O santo nome Do Senhor E nenhuma ferramenta Daquela que foi preparada Contra o povo de Deus Prosperou Por que? Porque o povo Creio no que o Senhor Disse Credo no Senhor Vosso Deus Estarei seguro Credo nos seus profetas E prosperarei E foi assim que aconteceu E toda arma Que foi preparada Contra o povo de Deus Contra o povo de Judá Contra Josafá O que foi que aconteceu Os três povos Que saíram Para lutar Contra Josafá As próprias armas Que eles iam usar Contra Josafá Foram usadas Contra ele mesmo Porque a vida Do servo de Deus É assim Conforme aquilo Que se levantaram Contra ti Eles mesmo cairão Porque aquele Que cava uma cova Aquele que cava A cova Contra a tua vida Ele mesmo Cairá nesta cova Não foi assim Com o Amar Quando preparou Aquela forca Para Mardoque Ou quem foi enforcado No lugar de Mardoque Foi quem? Aquele que preparou Para ele Uma forca E com Deus É assim Não tema Não vos assuste Não se espante Apenas Louve ao Senhor Clame a Ele Porque a palavra Está dizendo Na minha angústia Clamei ao Senhor Clamamos ao Senhor E o Senhor Nos ouviu E nos livrou Creia que neste momento O Senhor está te ouvindo E está te livrando E a vitória Já é tua Em nome do Senhor E salvador Jesus Cristo Amém Glória a Deus Que Deus nos abençoe Os livres E os guarde Em nome de Jesus O Senhor O Senhor Amém fatiga Amém